A vida é boa, meu bem, é boa, depende da gente que é. Se você chora, meu bem, à toa, é porque não sabe viver. Eu quero ver você sambar até ficar de perna bamba sem poder andar. Eu quero ver você gritar até ficar de voz roguinha sem poder falar. A vida é boa, meu bem, é boa, depende da gente que é. Se você chora, meu bem, à toa, é porque não sabe viver. Eu quero ver você sorrir demais mostrando a beleza que tem sua boca. Eu quero ver você sorrir demais achando que a alegria desta vida é pouca. Eu quero ver você. Eu quero ver você. A vida é boa, meu bem, é boa, depende da gente que é. Se você chora, meu bem, à toa, é porque não sabe viver. Se você chora, meu bem, é boa, depende da gente que é. Se você chora, meu bem, é boa, depende da gente que é. Se você chora, meu bem, é boa, depende da gente que é. Se você chora, meu bem, é boa, depende da gente que é.